Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Ando Sumida, curtindo as férias, na verdade assim, curtindo a gente resolve também os B.O. da vida, faz as coisas, só que nos últimos dias não teve nada de muito interessante pra mostrar, então eu só que tenho que gravar ainda pra vocês as novidades na casa, as coisas assim, mas enfim, sejam muito bem-vindos ao vídeo do fim de semana, vlog do fim de semana, diretamente do Lago de Como. Então, viemos de novo, como vocês sabem, a maioria de agosto, né, sempre em agosto a gente faz passeio anual de barco com um dos clientes do Valentino, ele, a mulher dele, enfim, aí é hoje que a gente vai, então vou mostrando pra vocês o que eu consegui, né, porque claramente já tá com eles, eu não gosto de ficar filmando na cara das pessoas, mas enfim, vou tentar mostrar o máximo que eu consegui, o lago, as coisas que a gente fizer, enfim. Então, sejam muito bem-vindos ao vlog do fim de semana, vamos lá, tá um dia maravilhoso, dia muito quente, esses últimos dias e os próximos, acho que 5 dias vão ser, assim, terríveis de calor, então é um bem, assim, é muito bom estar aqui, é, porque, né, é um ventinho do lago mais fresco, um pouquinho mais fresco, porque, é, acho que vai fazer, tipo, 36 graus com a sensação de quase 40, né, por causa da umidade, enfim. Mas vamos lá, né, verão, vamos curtir o verão, porque depois, quando chegar o frio, a gente vai querer o calor de novo, então, é isso aí. Vamos lá, né, verão, vamos lá. Vamos lá, né, verão, vamos lá. Vamos lá, né, verão, vamos lá. Oi, gente, não falei muito com vocês hoje, né, só que... É, ficamos quase o dia todo dentro do barco, passeamos, almoçamos, enfim, e aí depois, é, voltamos lá pra casa dele, ficamos lá um tempão conversando, e trocamos de roupa, nos arrumamos, subimos as montanhas do lago pra vir em uma sagra, uma festa aqui. Eu vou mostrar, olha que legal, é um percurso que a gente vai em cada uma dessas, dos numerozinhos tem uma... é um valor que você paga, e aí você vai em cada um e eles te dão, ou a degustação, ou, né, de bebida ou de comida. Então, é bem legal. Aí você faz, tem todo o percurso. E aí E aí E aí Oi, gente, esqueci de começar o vídeo hoje de manhã, mas estamos em mais uma sagra, que agora é a época da sagra, né, porque quando chegou o verão, é, sempre tem, porque é aberto, né, ao aberto. E viemos uma sagra que viemos já o ano passado, e a gente decidiu que todo ano a gente vem agora, é, só que era um pouco mais longe de casa, subimos as montanhas, e é uma cidadezinha muito fofa, e aí tem, é, a gente chama Sagra dos Crotos, que é, é, tipo umas cavernas, onde antigamente eles guardavam os mantimentos, guardavam as coisas, e aí, é, porque conserva, né, então, chega esse período agora, eles tiram tudo, dos crotos, pra poder fazer as comidas, pra poder usar aquela comida que estava guardada, então, aquela comida, os mantimentos que estavam guardados, e aí, é, tem, né, a festa já tem muitos anos, e viemos comer coisas gostosas, mostrando tudo pra vocês, vamos passar esse domingo com a gente. Já estamos na mesa, conseguimos um lugar mesmo, sem ter marcado horário, porque está lotado, a gente demorou uns 10 minutos pra conseguir, mas conseguimos, e está muito quente, mesmo que a gente tenha subido as montanhas, da outra vez, a gente estava com frio, porque a gente veio à noite, é no final da tarde, né, e quando baixa o sol, estava super frio, porque é na montanha, né, mas está muito quente, a gente está suando, e ainda é, o, esse croto, né, que é o que a gente vinha, é uma espécie de restaurante, né, então tem vários, e, e, a gente escolheu esse, que é o mesmo que a gente veio no ano passado, e aí, é subida, então, pra subir até aqui, lá, todo mundo suando, agora vamos comer coisas de montanha, que são todas bem pesadas, então, vamos ver como é que vai ser. Gente, a gente terminou de comer já, e agora viemos ver a exposição, tem a exposição com todas as coisas, produtos típicos daqui, tem mel, tem presunto, tem todas as coisas artesanais também, olha que legal, ó, o pessoal cortando o presunto ali na hora, ó, muito legal, só que está muito quente! Gente, vim aqui finalizar o vídeo, fim de férias, fim de agosto, já estamos em setembro, e aí, vim aqui finalizar esse vídeo, porque eu achei que a gente ia fazer até muito mais coisas, assim, durante as férias, mas a gente deu, assim, resolvemos, a gente conversou no início de agosto, falamos assim, vamos resolver algumas coisas da casa, de obra, de coisa que precisa resolver, que se a gente não fizer agora, não vai dar mais pra fazer, porque aqui tem que contar também, né, com essas coisas, assim, de obra, né, de coisas assim, que muitas coisas você não pode fazer o ano todo, então, coisas que envolvem cimento, principalmente coisas que envolvem a parte externa da casa, não tem como fazer, porque a temperatura no inverno não é o suficiente pra conseguir fazer um cimento, pra conseguir fazer nada, então, assim, a gente deu a prioridade pra resolver as coisas lá fora, né, e a gente já tinha conversado também que a gente não ia, assim, sair de férias, reviajar mesmo, porque a gente preferiu não viajar no verão e viajar mais vezes durante o inverno, né, que a gente falou assim, no verão é o período que a gente consegue mais fazer coisas da casa e resolver coisas na parte externa, que é o que a gente tava dando muita prioridade agora, inclusive, vou tentar nos próximos vlogs, se não no próximo, no outro, pra conseguir filmar pra vocês as coisas que a gente fez, como que tá evoluindo a situação, né, porque vocês viram todos, todas quase as fases da casa, os diários da reforma, as coisas que a gente faz, fez, né, e faz ainda, continuamos fazendo, porque a gente acha melhor resolver muitas coisas, não só a economia, né, a economia de não pagar alguém pra fazer, mas, como é que eu posso explicar? A gente prefere não ter ninguém, porque, assim, vocês se conhecem, né, pedreiro, essas coisas assim, eles fazem bagunça, eles não têm cuidado com as suas coisas, é um pouco complicado, e aí, a gente, né, na época da obra, a gente não morava aqui, então, podiam fazer o que quisessem, e não tinha problema, era obra, era bagunça e tudo mais, mas agora a gente mora aqui, né, a gente tá aqui, o jardim, né, tá começando a ficar como a gente quer, então, assim, a gente não quer pedreiro, essas coisas assim, pra estragar tudo, né, digamos assim, pra não ter cuidado com as coisas, então, não só a gente faz as coisas pela economia, mas também pelo fato de não querer ninguém aqui, e tudo mais, é claro, as coisas que a gente consegue fazer, mas eu vou tentar gravar nos próximos vlogs um pouco, assim, de atualização pra vocês das coisas, que aí vocês veem também como é que tá indo, né, as fases da obra, né, porque nunca vai acabar, eu acho que quando a gente finalmente terminar de organizar tudo, sabe aquela coisa assim, perfeita, redondinha, acabou tudo, organizou tudo, decorou tudo, vai sair a hora de pintar a casa de novo, sabe aquelas coisas assim, sabe, de manutenção, que a hora que você vê, já foi, e vai precisar fazer de novo, enfim, mas aí a gente resolveu, né, falei, tô falando aqui há três minutos e cheguei na conclusão do negócio, é que a gente resolveu não viajar no verão, mas viajar mais vezes no inverno, até porque estou aprendendo a esquiar, como vocês viram também nos últimos vlogs, né, do inverno, que eu fui e tudo mais, então, é claro, né, gente, é uma coisa assim, a gente não precisa viajar mesmo pra poder esquiar, né, porque a gente tem uma estação de esqui que é mais ou menos uns 50 minutos, uma hora sem trânsito daqui de casa, mas, então assim, a gente não precisa viajar só pra ir esquiar, a gente pode ir um dia, voltar no dia tranquilamente, fazer com calma, até no dia de semana também, se o Valentino conseguir um tempinho no trabalho e tudo mais, a gente pode ir, mas a gente queria fazer também mais viagens, conhecer lugares diferentes, né, ir em outras estações de esqui e praticar mais, porque se eu não praticar, eu não vou conseguir, sabe, aquela desenvoltura de parar de ter o medo e tudo mais, eu acho que vai demorar bastante pra eu parar de ter medo, mas, assim, eu falei, né, eu já comecei a gostar o suficiente de não me paralisar o medo, e eu quero, né, cada vez mais melhorar e tudo mais, então a gente resolveu não viajar agora e viajar mais durante o inverno, justamente porque durante o inverno a gente faz muito menos coisas na casa, justamente por causa que eu falei pra vocês, porque tá muito frio, então vamos viajar mais provavelmente no inverno. E aí vou mostrando tudo pra vocês, porque vocês sabem que eu gravo, né, faço as coisas, mas foi muito divertido de toda forma, a gente passou bastante tempo junto e foi muito gostoso, a gente fez coisas legais também, até coisas que eu acabei não vlogando, sabe, uma coisa assim de um dia que a gente foi jantar ou fazer as coisas assim e eu acabei não gravando, mas, assim, acabou que passou e eu não gravei muito, mas a gente tava tão, assim, no ritmo de vamos terminar as obras, as coisas assim, a gente não acabou tudo ainda e tinha pra fazer, mas as coisas principais, sabe aquela coisa assim que você não pode, tipo, vamos começar hoje pra terminar daqui uma semana, não, tem que ser tudo de uma vez, entendeu? Então a gente conseguiu terminar bastante coisa. Mas vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, foram dias deliciosos também, não só os dias que eu filmei, né, mas foram dias muito gostosos das férias, né, e além de tudo, o calor, né, que é especial pra mim, e agora vai chegar o período de frio, ainda não começou a mudar o tempo, vocês estão vendo aqui que eu tô de moletom, mas aqui dentro de casa fica bem fresquinho, né, mas, enfim, era isso, gente, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho